Música A sessão ordinária desta quinta-feira começou com os parlamentares analisando uma mensagem do governo que altera a lei sobre a remuneração dos militares do estado do Rio. O governo quer flexibilizar as regras para repasses do estado para os fundos de assistência à saúde da polícia militar e do corpo de bombeiros. Atualmente, o estado é obrigado a depositar mensalmente uma contrapartida de 100% do valor das contribuições dos servidores, o que gera um acúmulo de recursos não utilizados nesses fundos. Por considerar que a quantia depositada pelos servidores tem sido o suficiente para cobrir os gastos com a assistência à saúde dos militares e de seus dependentes, o estado quer flexibilizar a regra de depósitos para permitir aportes em outras áreas das corporações. O projeto recebeu 71 emendas e retorna às comissões. E mais uma mensagem do governo foi votada pelos parlamentares e ela quer alterar a legislação de outros 24 fundos especiais do estado. O objetivo do governo é flexibilizar o uso dos recursos desses fundos para que possam ser usados, por exemplo, para pagamento de salários de servidores e despesas da administração pública. Esse projeto recebeu 149 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E na primeira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram outra mensagem do governo que altera a composição do Conselho Diretor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Segundo a proposta do governo, o secretário estadual da Casa Civil, o secretário estadual de governo, um representante da Secretaria de Fazenda e um representante da Secretaria de Planejamento e Gestão devem passar a integrar o Conselho Diretor do Fundo. Além disso, o Conselho também deve contar com um representante das entidades empresariais e um representante das comunidades em situação de vulnerabilidade social. A proposta traz ainda alterações quanto às deliberações do Conselho, que deverão ser tomadas por maioria simples, podendo ocorrer por via eletrônica e precisam ser publicadas no Diário Oficial do Estado em até 30 dias. Atualmente, essas deliberações são tomadas mediante a votação em maioria absoluta, o que, segundo o Executivo, dá margem para adiamento e atraso das sessões. O projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões. Outra mensagem discutida foi a que altera a lei que instituiu o Fundo Especial de Controle Ambiental, o FECAM. O governo quer criar medidas que possam aprimorar a eficiência alocativa dos recursos do fundo, permitindo que sejam destinados ao funcionamento dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, essas alterações vão garantir a aplicação dos recursos numa das principais finalidades do FECAM, que são os programas e projetos de desenvolvimento urbano associados às questões ambientais. O texto recebeu 35 emendas e retorna para a análise das comissões. Desde que houve aprovação das leis complementares federais 192 e 194, houve uma queda abrupta na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro no que se refere à arrecadação do ICMS. Hoje é uma realidade que o Estado do Rio de Janeiro tem que ter uma cautela e um trabalho de austeridade para que não haja nenhum impacto de natureza financeira nos pagamentos dos servidores, na continuidade dos serviços públicos. Esses projetos têm um condão, na verdade, de pegar o superávit, aquilo que não é gasto ao longo do ano, com os fundos do Estado do Rio de Janeiro, para assegurar, numa eventual necessidade, que nenhum servidor tenha prejuízo no recebimento daquilo que lhe é direito. É o Estado do Rio de Janeiro já se antecipando para uma crise financeira que é uma realidade hoje no Estado e a Alerj dá sua contribuição hoje aqui, trabalhando em cima disso. E na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram a mensagem do governo que pede a prorrogação do prazo do convênio ICMS até 30 de abril de 2024. Esse convênio, aprovado por lei em 2021, autoriza as unidades federativas a concederem isenção do ICMS nas operações internas de itens da cesta básica, como o arroz e o feijão, produtos considerados essenciais ao consumo da população. Ao isentar o ICMS sobre esses produtos, o Estado do Rio apresenta medidas para redução da vulnerabilidade social e da insegurança alimentar da população fluminense. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. E um projeto de lei complementar do deputado Fred Pacheco quer alterar a legislação que trata do Fundo Soberano do Estado. De acordo com a proposta, o fundo terá maior capacidade de financiar o desenvolvimento social e econômico estadual por meio de investimentos nas áreas de educação, saúde, habitação, transporte e urbanismo, além de ajudar a promover a estabilização fiscal do Estado. O projeto prevê que o governador possa transferir recursos do Fundo Soberano para o Fundo Único de Previdência Social, o Rio Previdência, para promover o equilíbrio do órgão. Ele também altera índices de aplicação dos recursos do fundo, diminuindo de 30% para 20% o aporte para a constituição de uma poupança pública e aumenta de 70% para 80% o volume de recursos aplicados em infraestrutura produtiva, tecnológica e serviços públicos. O texto também promove alterações na composição e atribuições do Conselho Gestor do Fundo Soberano. O projeto recebeu 52 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. O Fundo Soberano é um fundo que pode ser usado para investimento. E há um artigo especificamente que vedava a utilização do Fundo Soberano para qualquer uso em despesas, em pagamento de despesas. Agora, num momento de crise ou numa pré-crise, ou num momento em que a gente pode ter alguma diminuição de receita, o intuito é utilizar, é possibilitar que o Fundo Soberano também seja utilizado para pagamento de eventuais despesas que são essenciais, por exemplo, como pagamento de salário de servidores. E também uma mudança no corpo consultivo. Então são questões técnicas, mas que vão ajudar a fazer com que, de fato, um valor que é substancial também seja utilizado para dar mais saúde financeira para o Estado. E aí Legenda por Sônia Ruberti